Fala galera, aqui é o Venni e hoje a gente vai estar girando o novo Royale especial que chegou aqui do evento Sua Batalha, Seu Estilo, com a nova skin aí galera, a gente vai conferir, vem algumas coisas novas nesse evento e a gente vai girar também pra ver se tá fácil, se tá difícil, se a gente vai conseguir aí pegar skin, mas ó, deixa seu like, se você for novo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim, vamos pro vídeo. E aqui está ele, Royale e Estilo de Batalha, vamos lá ver como que tá galera, uma tentativa tá por 30 diamantes, 10 tentativas por 270 diamantes, é, eu não sei se tá num valor bom, será que vocês acham aí, tá num valor bom? Eu acho que poderia tá até no valor do Torre de Tokens, tem servidor que faz isso inclusive em Royale especial, aí uma tentativa fica 19 e 10 tentativas fica 79 diamantes. Mas tá aí ó, esse aqui é o conjunto, né, a gente vai conferir com mais detalhes daqui a pouco, né, mas aquele conjunto lá diferente que tem vários tipos de efeitos, temos aí a Katana também, muito bonita, Katana Estilo de Batalha e também a Parede de Gel Estilo de Batalha. Ah, eu acho que alguma coisa pelo menos a gente vai pegar. Ah, como vocês podem ver tem diamantes também, a gente pode conseguir diamantes aqui dentro desse evento, tomara que a gente consiga, hein, né, da sorte que eu tenho é bem provável que não. E aí tem umas coisinhas aqui dentro desse evento também que eu já tenho, né, só essa pintura facial que não e os Tokenzinhos. Depois a gente vê os valores ali de quanto que é cada skin, né, na troca no caso, né, cada valor. Vamos ver, conseguimos Tokens e é claro aquelas skins, essas skins só vieram pra atrapalhar, essas que vieram junto. E, ó, só Tokens no momento. Já gastamos, ó, assim, rapidinho 270 diamantes. Aí chinelo, é, Tokens, tá vendo, galera? Só veio pra atrapalhar, eu tenho certeza que essa skin tá meia cara na troca, né, vamos lá ver, galera. É, deixa eu ver, é, tá por 85 Tokens, né, vai ser um pouco difícil aí, né, pra mim. Eu acho que eu não sei, nem girando dá. Vamos ver com 30 diamantes aí, eu vou até pular aqui um Tokenzinho. Ah, lembrando que eu acho que tá mais barato você girar 270 diamantes, tá? Se você girar de 1 em 1, é, 10 tentativas aí dessa de 1 dá 300 diamantes, aí ficou mais barato o valor. Se você girar, é claro, 270. Mesmo assim, eu acho que poderia ser mais... Opa, o que será que veio? Ah, galera, pintura facial, não. Não. Aí, 10 Tokens ali e o look ainda tá, tá continuando. Então, bora lá. Já gastamos aí uns 800 diamantes, né, só pra tentar pegar alguma coisa que não foi ainda. Só Tokens, de novo, de novo pra atrapalhar, nada. Agora eu tô sentindo, hein, galera? Acho que agora vai vir alguma coisa. É, não vem nada também. É, tem que vir alguma coisa dourada, né, pra poder vir a skin. É, nada ainda. Deixa eu ver. Vai, agora eu tenho que vir, galera. Acho que eu só tenho mais esse giro. Ah, já vendo aqui, eu acho que o Royale não vale a pena, tá? Eu acho que eu já gastei... É, eu tô gastando aqui quase 2 mil diamantes e não consegui. Então, ao meu ver aqui, o Royale já não vale a pena, né? Deixa eu ver quantos Tokens eu tenho. 63. Agora eu tenho que dar sorte de conseguir 10 Tokens. Não... 10 Tokens não, 10 Tokens algumas vezes, né? Ah, é agora. É agora. Ah, o gelo. O gelo, a porcaria. Ah, 10 Tokens. É, se viesse mais 10, aí dava certo, né? Vamos ver. Cadê? Cadê? Ah, perdi aqui. 78. Caçou perto, hein, pra pegar esse conjunto. Deixa eu ver. Aqui não tem como conseguir. Carga acumulativa e ticket. Deixa eu ver. Evento de recarga. Ah, evento de recarga aqui, né? Vamos lá. Essa caixa aqui. É, tem quase tudo dessa caixa aqui. Pelo menos aí a gente tem esse item, né, galera? Deixa eu mostrar aí pra vocês, que é a mochila. Mochila Batalha de Estilo. A gente vai olhar ela agora. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar o conjunto, né? A gente pegou pelo menos o gelo. Mas olha aí, o conjunto, galera, não vale a pena, né? Olhando aí, não vale a pena esse Royale. Pode ser que você consiga aí, é fácil ou não, mas mesmo assim, acho que o valor não tá valendo a pena, né? Royale nunca valeu a pena pra mim, mas eu resolvi girar esse. Acho que é o primeiro Royale que eu giro assim, sabe? Então, tipo, Royale Especial. Então, aí tem efeitos nos sapatos, aí na calça não tem efeito, mas aqui tem bastante efeito, né? Aqui atrás da faquinha, vamos ver os efeitos. Efeito... Peraí, deixa eu aumentar o brilho aqui do celular, porque eu não tô enxergando nada. Aqui, ó. Efeito Especial Inicial Correr Continuamente. Derrubar um oponente ou Trocar de Arma. Essas três coisas ativam os efeitos especiais aqui nessa roupa, né, galera? Tem o efeito da faquinha aqui, os efeitos nos braços, enfim. Eu acho que tem até um vídeo aqui mostrando também sobre os efeitos. Deixa eu achar esse vídeo, acho que ele tá aqui, ó. Aqui do ladinho. Aí a gente consegue ver melhor esses efeitos. Tá aí, ó. Correndo, ativa o efeito, ó. Como vocês podem ver aí, correndo. Tem também esse daí... É... Como que é? Trocar de Arma, né? Trocar de Arma muda um efeito aí também. E ao abater o oponente, aparece mais um efeito também. Eu acho que é o efeito nos braços, né? Parece... É isso. Esses daí são os efeitos da skin. Aí a gente tem a Katana também, a gente não... Ah! Quer saber, eu não vou girar mais nesse Royale. Então... Ó, nem os diamantes, né? Até esqueci que tinha diamante também nesse... Acho que eu vou pegar até a Katana, hein? Vou pensar. Tá. Depois eu vejo se eu vou pegar a Katana, se eu não vou. É... Talvez tenha até desconto nesse Royale. Aí talvez é melhor pra você girar, né? Porque... Assim, tipo, girando agora não tá valendo a pena. Deixa eu ver. Mas tá aí, ó. A Kataninha. É... Estilo de batalha. Mas vamos lá olhar agora o gelo, né? O gelo aqui. Armas de contato, granadas. Paredes de gel, vamos ver. Onde tá essa parede de gel? Ficou... Aqui, ó. Bem no finalzinho. E aqui está. Ainda eles não colocaram, né? Na atualização, aquela opção de usar a parede de gel aleatório, né? A cada partida. Enfim, era pra eles terem adicionado, mas não colocaram. Tava até num questionário que eles fizeram. Mas eles não deixaram, né? Então tá aí o gelo também. E aí a mochila, né, galera? Vou até... Aqui a mochila aqui atrás. Vou até mostrar pra vocês o efeito. Qual que era o efeito? Nem lembro. Deixa eu ver. É... Recarga. O efeito é enquanto em combate, né? Então vamos olhar aí o efeito. Rapidinho. Eu acho que significa quando você tá atirando, né? Vamos ver se é isso mesmo. Vou pegar qualquer arma aqui. MP5 aí. Opa! Ah, a mochila não aparece aqui, peraí. Ah, não. Tem que pegar, né? Deixa eu pegar a mochila. Nível 3. Aqui está o bichinho aí. Eu atiro? É isso mesmo, galera. Você atira. E aí ele vai fazer o efeito aí dançando. Mas ele fica mexendo, tá vendo? Aí você atira. Ah, mas nem dá pra ver se atira e fica ali de lado. Dá nem pra ver desse jeito. Mas é isso, ó. Aí ele começa a dançar. Essa daqui é a mochila também. Mas eu acho que o vídeo vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, pode ter desconto aí. Vale mais a pena. Comenta aí o que você achou dessas skins. Mas, é claro, deixa seu like se você for novo. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E aí E aí